O gosto que tu tens pela comida pareceu, sabes, é recente ou desde sempre cozinhaste? Vais portar a lojas? Claro! Eu sempre tive imensa curiosidade, tipo, eu tenho memória da minha mãe estar a cozinhar e de eu ir buscar um banco e sentar-me e ver tudo o que ela fazia e de ter autonomia para fazer coisas muito cedo na cozinha. Ok. Por isso, não me lembro, não tenho assim, ou seja, não tenho uma primeira memória de quando é que isso aconteceu, acho que sempre. Sempre tive muito essa curiosidade. Tu foste viver sozinha com 18 anos? Sim, fui viver sozinha com 18 anos e nunca tive, não cheguei a passar por aquela fase de, ah, que horror, viver sozinha, como é que eu vou cozinhar, não sei fazer uma sopa. Para mim não era novidade, tipo, ir viver sozinha e ter que cozinhar era uma coisa normal. Ok. E quando é que a macrobiótica entra na tua vida? Então, a minha tia, Janinha, que foi a fundadora do Instituto de Macrobiótica e o Moutinho Francisco sempre soube que eles tinham uma forma de viver, uma forma de se alimentarem diferente, não é? Mas efetivamente eu não vivia daquela forma. Portanto, a minha mãe não é como a minha tia. A minha mãe cozinhava de forma tradicional, cozinha de forma tradicional. Eu cresci assim. A primeira vez que eu comecei a contactar com a macrobiótica assim mais de perto foi quando eu acabei a faculdade e estava ali naquele impasse, aqueles meses ainda a receber diploma, a começar a trabalhar e fui trabalhar para a cozinha do Instituto de Macrobiótica. E então, eles têm uma chefe que é a Ida e eu era basicamente ajudante da Ida e estive lá durante algum tempo, não foi muito tempo, não me lembro ao certo quanto é que foi, mas aprendi basicamente a cozinhar com a Ida. Portanto, foi lá dentro da cozinha que eu aprendi a cozinhar a macrobiótica, mas não cozinhava macrobiótica em casa. Até que, por causa de um problema de saúde, eu depois de tentar tudo e mais alguma coisa, comecei a viver a macrobiótica da minha vida diretamente e a cozinhar macrobiótica e a comer macrobiótica. Foi a partir desse momento. Tu tens dois filhos e como é que é a introdução desta alimentação? É assim, eu acho que é preciso, ou seja, não pode ser imposto. Nós não podemos impor e não podemos obrigar. Então, o que eu faço muito é, em casa, não comemos carne e evitamos, portanto, eles comem ovos e comem queijo, mas não comemos carne, eu não cozinho carne em casa. E o que eu faço muito é a abordagem, um bocado numa onda de eu estou a comer, por exemplo, e eles têm curiosidade pelo que eu estou a comer. E eu dou-lhes para eles provarem. E, por exemplo, a introdução dos brócolos. Os brócolos são muito, fazem parte, como as outras verduras, mas têm um papel muito importante também, pelo caso de tudo o que são verduras, com verde escuro. E era um verde que eu gostava que eles começassem a comer bem. Então, comecei por introduzir no arroz branco, normal. E depois, o que eu comecei a fazer foi escaldar os brócolos, partia assim mais pequenos, os raminhos mais pequeninos. E eles serviam-se para o próprio prato de brócolos e faziam uma maionese vegan. A partir daí, comecei a conseguir que eles comessem praticamente qualquer verdura. Portanto, por esta experimentação, e eu acho que é muito importante, da exaltamia, eles servirem-se, eles verem como é que se faz. Portanto, eu acho que é importante eles se sentirem envolvidos nesta forma de cozinhar. Agora, eu não sou extremista. Claro que há algumas coisas, eu sinto que quanto mais eu leio sobre o assunto, quanto mais conhecimento eu tenho acerca da macrobiótica, eu sinto que fico menos tolerante em relação a algumas coisas. Por exemplo, cada vez tolero menos o açúcar na alimentação deles. Por exemplo, se eles vão para a casa dos avós e se comem carne, eu não vou fazer um filme por causa disso. Portanto, acho que é preciso haver um balanço, acho que é preciso não sermos extremistas e não impormos. Portanto, deixarmos que as crianças também tenham o ritmo delas e explorar como elas exploram o mundo e como elas exploram outra coisa qualquer. Portanto, é explorar também a alimentação. Portanto, é respeitar um bocadinho o tempo deles. O que é que tu aconselharias? Como é que se sente? Até porque é uma alimentação muito pouco conhecida. Não tem muitos sítios onde consigas experimentar este tipo de alimentação. É assim, eu acho que em primeira mão é importante as pessoas perceberem, antes de mais, que a macrobiótica não é só alimentação. Como o próprio nome diz, macrobiótica significa vida grande. E o objetivo da macrobiótica não é só tu te alimentares bem, como tu conseguires, através da alimentação e da tua forma de estar, tu viveres de forma plena e tu viveres saudável. E eu acho que, se calhar primeiros, porque isto é uma informação fácil de encontrar, não é? Primeiro as pessoas perceberem qual é que é a filosofia de vida, o que é que está por trás da macrobiótica. E se isso lhes interessar e se isso lhes fascinar, provavelmente será importante fazerem, por exemplo, uma iniciação, um curso de um primeiro nível de cozinha macrobiótica. Poderão ler e ver alguns vídeos e começar a ter alguns princípios. E aí E aí E aí E aí E aí É uma alimentação que tem como base tratar do teu corpo, que tem como base nutrir-te efetivamente. Portanto, é uma alimentação com conhecimento por trás. Por isso é que é muito difícil que tu iniciares uma alimentação macrobiótica se não tiveres um curso, se não tiveres alguém ao pé de ti que te possa explicar como é que tu vais fazer isso. Portanto, acho que por estes motivos, pelo facto de ser uma alimentação, é assim, macrobiótica tem uma origem que vem da China, da medicina oriental chinesa, não é? Portanto, estamos a falar de coisas que têm muitos anos e que têm técnicas por trás. Por isso, acho que provavelmente precisariam de ler ou de frequentar o curso ou de ter alguém na família que conhecesse para poderem iniciar nesta alimentação. Tchau. 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 Tchau.